Oi, olá, olá! Novo endereço da Ela Modas, agora no Shopping H&M. No final do vídeo eu vou mostrar o percurso, tá? Vou lá na frente, na porta, ó o corredor lá, e vou mostrar como chegar aqui. E novos modelos também, gente. Olha só os modelos dos vestidos, que lindos! Olha o diviscolinho, que maravilhoso! Oi, Jane! Olá, olá, tô falando que eu vou mostrar o percurso, os novos modelos, o novo endereço, olha que maravilhoso! Deixa eu mostrar o cartãozinho também. Tá fazendo correio, a partir de quanto mesmo? É, pra envio acima de 300 reais em compras, é aqui na loja acima de quatro peças sortidas. Aceitamos dinheiro e cartão também. Certo. Então, mínimo quatro peças, variadas, né? Isso, a final hora, mínimo quatro peças, isso mesmo. Variadas. Olha esse vestido, é lançamento, né? Isso, esse daqui é um viscolinho, é um linho com elastano. Esse daqui tem, chegaram nos tamanhos MG, GG e também no G1, tá? G1 também? Também. MG e GG, R$65,00 e G1, R$75,00. E tem cores. Tem nas cores, verdes e verdinho, vermelho, preto e tangerina, no G1. Olha, Sani, que lindas as cores. Você até fez um videozinho, né? É, coloquei no Instagram. Bom, bom aquele vídeo. Aham, muito lindo. Muito legal. É só... É bem confortável a viscose não amare, a viscolinha não amare, não encolhe. Isso, tá? Amassar, amassa pouco. Amassar é desse jeito, não tem jeito, é. Gente, é só aqui na La Modas, que tem este modelo com esse babado, é botadinho, é com manguinha, tá? Porque você encontra muito de alcinha. Mais alcinha, né? É, alcinha tem bastante por aí. Mas, assim, com manguinha, só aqui que tem. E essas cores lindas. E tem esse também, que é lançamento, né? Super lançamento. Esse é o Mullet, que ele é um comprimento mais compridinho atrás. Mullet, olha, a barra. Um pouquinho mais... Tem um comprimento maior atrás, bem sutil, né? E esse daqui é uma viscose sarjada. Olha que lindo, esse daqui é um modelinho princesa, boneca, né? Viscose sarjada. Isso. Ela tem um desenho, tipo de sarja, né? Eu tenho três cores também. Ah, então é isso, viscose sarjada. Você tá vendo que ele é mais isso? Aham. Ela tem um efeito de sarja, né? Eu tenho visto esse tecido e não sabia o nome. É muito lindo, né? Uma costura alfaiataria. Esse daqui é 75 atacado. Ah, e os tamanhos? Mg e gg. Ah, Mg e gg. E as cores. Tem um azulzinho. Olha que lindo, tipo bonequinha. Que lindo. Né? E o pretinho. Azul, preto e rosa. Isso, em três cores. Tá. Veste super bem. Esse daqui é lançamento e ainda não tem fotinho. Não, né? Certo. Além desse modelo, ó. É... Também esse daqui. Olha só, Sany, que graça. Ai, que lindo. Esse é 60 reais de maracanelada. Esse daqui temos em três cores. Tá faltando rosinha dele. Tá? Tá lá... Esse daqui chegou, tá no Carnot. Mas até segunda-feira já está aqui. Segunda-feira já vem pro H&M. Sim. Esse daqui vem a fitinha separada. Olha que charme, Sany. Uma graça, né? Lindo. Esse daqui é 60 reais, com os tamanhos Mg e gg. E em três cores. E em malha canelada. Essa malha canelada tem bastante qualidade. Ela tem um toque de discose. É uma malha canelada diferenciada. Uma graça, né? Uhum. É lindo. Sim. Aí, além desse aqui... Não sei se você mostrou da outra vez. Acho que o salopete não está no meu fim. Mas tem fotinho no Instagram desse aqui, Sany, ó. Salopete? É, uma salopete. Olha que linda. Você compõe com uma basiquinha, põe um tênis. É abotoada, né? É. Esse daqui é um botão fake, tá? Ah, botão fake. Isso. Olha só que charme essa. Olha que ela fica assim. Eu tenho... Essa também é malha canelada. Essa é 45 reais. Os tamanhos Mg e gg. Ela tem um detalhezinho aqui. Do lado. Não é uma graça? Linda. Essa daqui eu tenho ela no azul, no preto e também na vermelhinha. Essa daqui tem umas fotos no Instagram. Ela custa 45 reais, num tamanho Mg e gg. Porque o nosso gg está vestindo até um 48, tá? Ela está vestindo grande. Tem a modelo na magrinha e também na plus pra vocês. Além dessa daqui, tem também novidades aqui de tubinho. Esse aqui, Sany, olha. Com umas fitinhas, é malha canelada, com detalhe viés, três fitinhas de viés. Essa aqui está no Instagram. Eu tirei umas fotinhos. E esse eu tenho em três cores. Pretinha. Uma sala e o verde. 50 reais PMG e 60 no gg que está vestindo o cru. Olha que lindo, esse verde. Esse é um basiquinho, né? Dá pra usar com um tênisinho. Fica muito, muito despojadinho. E também em malha canelada. Certo. E esse. Temos as saias pra dar oportunidade na malha canelada. Chegaram também as saias. Olha só que linda essa saia, bem despojadinha. Nas cores coral, amarela e verde. Olha que linda, Sany. Mostra o detalhezinho aqui do botão. É um botão de coco, tá? Tudo de primeira, tudo de qualidade. Essa saia, ela custa 50 reais atacado. Tamanho MG e GG. Tem o detalhezinho aqui da plaquinha. E o GG está vestindo um plus. O que? Um 48? Isso. Olha que linda. Uma graça, né? Tem essa saia também que eu estou vestida. Essa daqui é uma saia nude. Ó. Ela é no tamanho único. Olha só. É uma peça russa tamanho G, que veste 44. Tá? Essa saia lápis. E tem essas cores aqui, ó. 35 reais, Sany. 35. Isso. E essa aqui, Marsala, rosê, azul marinho, nude. E penta também tem, tá? Tá. 35 reais. Azul royal também. Tamanho único vai vestir até um 46. É, até um 46 justinho. Lembrando que aqui na loja, acima de quatro peças sortidas, pra envio acima de três iniciais, enviamos pra todo o Brasil, tá? Aéreo, transportadora, correio, ônibus de excursão também. Mostrei pra você agora, Sany, pros seguidores, os lançamentos, né? É, agora nós vamos mostrar algumas peças que são peças coringas, que vende bem aqui o ano inteiro. Esse tubinho. Que tem reposição, né? Isso. Babado. Em malha crepe. Tá? Esse daqui acompanha o cintinho. Olha que lindo. E esse é quanto? Esse daqui é 60 reais. 60 reais. Babado NG, GG. Tem fotinhos, tá? De lá. Olha só. Esse daqui sempre tem na loja, tá? Certo. Não posso deixar faltar. Tem esse daqui que é em malha crepe. Também em malha crepe tem esse aqui, que é os clássicos da Glória, né? Esse também acompanha o cintinho, ó. 65 reais. Bem malha crepe. Esse aqui é o clássico. Não posso deixar de ter na loja. Esse é o Ladylike? Esse é o Ladylike. Esse é o carro-chefe. Ladylike. Lindo, né? Muito elegante também. Tem fotinho no Instagram pra vocês. Um dos preferidos pra congresso, né? Nossa, isso é lindo. Olha a cor. Uma graça, né? E o cinto acompanhando. Isso. Então, é aqui no H&M, no shopping, no shopping H&M Plaza. Agora eu tô meio perdida. H&M Plaza Shopping. Aqui na rua Elisa Uita, que é número 170, loja nova. Tá, vou lá na frente. Gente, a loja é grande. Estão abrindo de domingo. Estão abrindo de domingo. Todos os domingos, no mês de dezembro. Tá. Tá bom? Vou lá na frente mostrar o percurso, onde fica. Vou lá na frente. Então, tchau. Beijo. Tchau. 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 Olha ali o Total Brás, pela rua Elisa Uita, que ali é a rua Rodrigues dos Santos. Lá embaixo, a Mesquita e o Shopping Lotus. A placa do H&M é assim. A frente do H&M é assim. Tem dois corredores, o shopping. Aquele corredor e esse. Tá? Tem umas roupas lindas, umas lojas lindas aqui. Aí, pra você ir na ela, você entra nesse corredor, quando você tá de frente pro H&M, no corredor da direita e vai até o fim. É a última loja à direita. Ó, vai seguindo reto, corredor da direita. Seguindo reto. Ó, última loja à direita. Última loja à direita. Lá na frente tem lanchonete, tá? E beijos, até o próximo. Tchau, mãe. Mãe! Tchau, irmão! Tchau, irmã!